Oi todo mundo, tudo bem com vocês? Como é que tá as coisas aí? Tudo bom, né? Aqui tá tudo bem, graças a Deus. Antes de nós começarmos a nossa aula de inglês, eu quis falar com vocês aí, por favor, no like no meu vídeo aí, inscreve no meu canal, ativa aí o sininho aí, pra vocês não pedem notificações no meu canal aí. E... e pra não perder as coisas que eu coloco aqui. Então vamos começar. 19 em inglês, 19, 19. Então eu vou colocar a marca aqui, ó, pra mostrar pra vocês aqui. Esse aqui nós aprendemos no vídeo falando sobre o adolescente, vou falar com você daqui a pouquinho aí. N, E, N, E, D, E, E, N. Mais uma vez, 19. Então esse número, não tem jeito pra separar esse número, porque esse número é um número ímpar. Se vocês verem alguns números antes, também acho que não tem jeito pra ir pra separar esse número, pra ir pra esse número aí. Então eu não vou mostrar um jeito de separar aqui, porque é um número ímpar e não tem jeito pra separar. Se caso você quiser escrever esse número, com as marcas, marcas que esse aqui, ó, são Italian marks, então eu vou explicar um pouquinho pra vocês, aqueles que não sabem o que que é isso. Isso é quando vocês tá marcando um ponto de alguma coisa, de futebol, ou de contorno, alguma coisa. Normalmente eles usam esse aqui. Agora, se vocês quiserem fazer isso aqui, você pode também fazer. Então, quando chega 5, tá vendo aqui que chegou 5? Aí eu posso fazer o outro daí. 1, 2, 3, 4, 5. Aí chegou 5 de novo. 1, 2, 3, 4, 5. Aí depois, aqui é 19, então só tem 4 aqui, porque aqui não tem o quinto que pode acabar. Porque é o número de 19 que nós estamos estudando nesse vídeo aí. E quando é cada 5, sempre tem que ficar assim. Esse aqui eu só é, eventei esse aí, só coloquei uns pontos assim, uns 5 pontos assim. O outro, dados, dados também, é, também tem os 5 assim. E, então eu só vou, vocês também podem fazer assim também. É, fazer assim, mas eu, eu quis só fazer isso aqui para um só exemplo aqui. Porque aqui, ó, aqui tem 5. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Aí depois aqui tem 4. 1, 2, 3, 4. Então é isso que, para você saber isso, é o número que, que não tem um quinto aqui para virar 20, que nós vamos aprender no próximo vídeo, sobre esse número aí. Então, é, e esse aqui, é o último número no adolescente. Então, quando vocês chegam, é, como eu falei com vocês aí, eu coloquei a linha que bate aqui, é porque eu vou falar um pouquinho sobre esse ín, o que que é o adolescente aí. Eu falei sobre isso durante aquele vídeo no número, quando nós estávamos começando a aprender no adolescente, que é o número 3. Então, quando você sabe que você está no adolescente, tem um TIN. Então, quando está nessa palavra aí, a palavra TIN, é, aí você já sabe que é o adolescente. Então, se você tirar essa palavra aí, é esse número 9, NINE. Se vocês lembram que nós aprendemos sobre esse í, esse número aí, 10 vídeos atrás aí, falando sobre esse número aí, nós falamos sobre o número 9. Então, se caso você quiser saber sobre isso, aí você sabe que esse aqui é o nome, se tirar esse parte aqui, é o T, E, E, M. Aí depois, se você colocar essa parte aqui, ó, que eu coloquei em linha preta, TIN, aí você já sabe que é um parte adolescente, que é um parte, é um número 19. Todos os números que é em TIN, é adolescente. Números que é 13, 14, 15, 16, 17, 18 e 19. Os sete números que é o... O ASCO é o 8, peraí. 13, 14, 15, 6, 7, 18, 19... É sete, isso mesmo. Sete números que é os números de adolescente. Então, esse aí eu expliquei para vocês aí. Para aqueles que não viram aquele vídeo, o link vai ter embaixo na descrição aí para vocês aí. Eu falei sobre isso aí, falando sobre os partes de números de adolescente. Nós estamos quase acabando esse parte de adolescente aqui. Nós vamos para o próximo passo, que é o número 20. E nós não só vamos ficar até aquele número 20, para qual que nós estamos fazendo aqui. Durante esse tempo, que nós vamos fazer os próximos números, nós vamos fazer o número 20, até provavelmente o número 100. Mas não vai ser cada um vídeo, que vai vir, ó, 1, 21, 22, 23. O vídeo que eu vou fazer aí vai ser em forma para vocês só saber qual que eu estou explicando um vídeo falando sobre... Eu vou abrir aqui um exemplo aqui, ó, para separar esse parte, para você só saber. E esse parte. Porque quando você sabe disso, nós vamos indo até o terceiro dígito do número, o quarto dígito, e o quinto dígito. Quando nós chegarmos no sexto dígito, vai ser muito difícil. Provavelmente nós temos que fazer em situações para você saber como é que falar isso. Eu estou sabendo que você sabe falar isso. Vou colocar uma linha preta. Esse número, você vai perceber que o primeiro parte desse número vai aparecer, não vai desaparecer, mas vai aparecer no parte final, quando vocês vão no número 20, 21, ou até 29, ou 31, até 39, está vendo o que está acontecendo? Os números, está começando a introduzir. Vou explicar um pouquinho para vocês aqui nesse vídeo, mas o próximo vídeo vai envolver isso um pouquinho. Vai envolver números que vai só ter o começo, introduzindo para o que é o próximo. Então, por exemplo, se você sabe como é que eu falo 20, eu não vou só ficar fazendo vídeo falando 21, 22, 23, esse vídeo vai ser tudo parado para você saber isso. Você já sabe falar os primeiros partes, que eu coloquei a linha preta aqui, para vocês aqui, um número 9 aí, um número 9, o número que é que eu falei com vocês aí, sobre esses números aí. Os números aí, nós... já fiz um vídeo falando sobre esse... esse parte aí. Aí, por isso que eu não vou fazer o vídeo toda hora falando isso e também não vai ser muito legal toda hora nós ficamos naquele sério toda hora. Nós quero... eu quero fazer séries para mudar um pouquinho, não só ficar naquele lá toda hora porque não é muito bom, não. Mas é bom, fica mais... porém é... é um pouquinho... estranho, vamos falar assim, porque só ficar falando sobre números toda hora é... vou tirar essa linha aqui só... é... tava só gostando pela seconda hora, hein? Nineteen E aqui, não vai ter esse aqui durante os próximos passos, tem parte aí durante esse aqui, porque esse próximo número que vai vir não vai ser mais os números adolescentes mais. agora vai ser os números vinte, aí depois vai ser trinta, quarenta, cinquenta, com português, quando você fala eighteen, português dezoito, dezenove, ou dezesseis, seis, então parece que tem situações que não tá... que não vai ter esse empate no final. Então é isso que vai acontecer no próximo vídeo aí. Se você gostou do meu vídeo aí, por favor, dê um like no meu vídeo aí, inscreve no meu canal, ativa aí, o sininho aí, pra vocês não perder nada de educação do meu canal. E até o próximo aula de inglês.